Tô gravando vídeos, tem carro vindo atrás de mim e ouvimos que a bolsa da minha tia ficou no carro. Bom, galera, né? Tô na chuva. Olha aí. Mulher saindo com o carro. E a coloquinha já volto com vocês. Gente, eu vou dividir o vlog em três partes. Pra mim queira acabar dentro da sala de cinema. Meu Deus, tem que sair da chuva. Tem que sair da chuva. Tem que sair da chuva. E a mulher tá tirando carro e eu ganhando vídeos pro canal. Meu Deus, eu não faço por vocês. Cheguei, gente. Vou mostrar vocês aqui, olha. Oi, gente. Eu vou pegar vocês.